E aí meus amigos, canal maravilhos do campo O vídeo hoje pessoal é só alegria viu Olha, esse coxa aqui Ele vem por um cano aqui debaixo É um cano, ele enche Esse ali Aí esse aqui já enche da caixa Ele é desligado com o outro, olha Água arrontada aí no sítio Eu vou mostrar lá no poço daqui a pouco Vocês acompanham o vídeo até o final Foi instalado Mil e cento e poucos litros por hora Foi ligado dois dias Daqui a pouco eu mostro ali pra vocês A cisterna é de quinze mil litros Olha, água chegando aqui Estamos aqui do outro lado Esse aqui está vindo diretamente do poço Esse aqui 100 metros de distância 100 metros de distância aí Jogando aí, dentro dessa caixa Mostrar aqui a cisterna Mãe está ali Dona Luz Aqui a cisterna Olha Água aí Só alegria Olha Reinha Vou mostrar lá no poço daqui a pouco Isso aqui pessoal Tem uma contribuição Grande aqui De um inscrito do canal Eu sei que ele vai ver esse vídeo Provavelmente vai comentar Daqui a pouco eu mostro Lá no poço pra ele Vocês já acompanham o vídeo aí até o final Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Deixa o seu like, comenta e compartilha Olha Aqui como é que é a coisa aqui Cocho cheio A fartura aqui A gente prestava aqui no sítio Chegou Chegou Só alegria Vou pôr o vídeo aí até o final Que eu vou pro poço agora Aí aqui é 500 metros Essa mangueira vem enterrada aí Enterrada aí de muitos abaixo aí Desse jeito aqui Vamos lá no poço Olha pessoal A fartura aqui Água à vontade E vamos Mostrar ali Tudo instaladinho Olha Tem um vídeo pequeno Que agora o negócio Tá bem desenrolado Agora tá resolvido aqui É tanto que essa mangueira Pra jogar água Pros coxos ali E tem um T aqui Que vai pra casa Isso aqui segue pra casa Lá onde tá jogando E essa mangueirinha preta Vai pra ali Eu vou Vou ligar aqui Pra mostrar pra vocês Jogando água Tudo instaladinho A bomba ligada aqui Eu pego aqui Um barulhozinho Vou ligar agora Pra mostrar pra vocês Ali como é que tá Ali tá derramando Olha Olha É assim Enchei Pra derramar o bascui Olha Aí Bebendo água Enchei pra derramar o bascui Aqui E assim E assim Agora vai estar alegre Olha o meu inscrito Você que fez Pode desligar Quando eu for Vai estar alegre Subindo ali É uma alegria grande Na vida dele Água no último Na papelha da dele Ele tá com 57 anos Só via água A vontade Quando passava água Nesse rio aqui Passava Mas era pouco tempo Tava uma churrada grande Passava água No rio E rapidinho Secava Ele só via água A vontade Nessa época E agora Jogando água Lá em todo canto Água aqui No posto dos bichos Água E só alegria Obrigado aí Meu inscrito Você que fez aquela Contribuição Muito obrigado A gente agradece Demais A gente ia instalar Dessa forma Mas ia demorar um dia A gente ia instalar Um compressor Que a gente tem ali Mas com a sua contribuição A gente já botou a bomba A gente ia continuar Carregando na carroça Para casa Porque o compressor Porque o compressor Tava e jogasse lá Mas era fraquinho A gente ia continuar Carregando na carroça Mas como foi Teve uma ajuda simbólica A gente fez esse sistema Tudo certinho Valeu pessoal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe seu like Comer e compartilhar E quando for sábado Olha Quando for sábado A gente vai inaugurar Tomar um banho aqui Tem uns amigos aí Tomar um banho Tomar um negócio aqui E assar uma carninha de poio Com uma pedra Olha O riqueza O riqueza Olha Tá bom pessoal Vou desligar ali Vou abusar muito Já fiz o vídeo Valeu pessoal